Música Benção sobre bençãos Benção sobre bençãos E perdoar cada dia com Jesus Benção sobre bençãos Benção sobre bençãos E perdoar cada dia com Jesus Irmão, você também É uma benção para mim O que seria da minha vida Sem ter você orando por mim Aperte a minha mão Sinta o meu coração bater Eu te amo porque vejo Cristo em você Eu te amo porque vejo Cristo em você Benção sobre bençãos Benção sobre bençãos E perdoar cada dia com Jesus Benção sobre bençãos Benção sobre bençãos E perdoar cada dia com Jesus Irmão, você também É uma benção para mim O que seria da minha vida Sem ter você orando por mim Aperte a minha mão Sinta o meu coração Sinta o meu coração bater Eu te amo porque vejo Cristo em você Eu te amo porque vejo Cristo em você Cristo em você Cristo em você Você Eu tenho em mim um canto de vitória Que foi escrito por Jesus Na cruz Um canto lindo que mudou a história E que ao mundo em trevas trouxe a luz Eu tenho em mim um canto de esperança Que a todos eu preciso proclamar Jesus firmou comigo uma aliança Eu tenho em mim um canto de alegria Eu tenho em mim um mito de louvor Não apenas de palavras, mas de vida e amor Que testemunha a vitória do Senhor Com meus lábios canto a verdade Meu Jesus em breve voltará Virá com seu poder e majestade E com sua igreja e glória voltará Eu tenho em mim um canto de alegria Eu tenho em mim um hino de louvor Não apenas de palavras, mas de vida e amor Que testemunha a vitória do Senhor Eu tenho em mim um canto de alegria Eu tenho em mim um hino de louvor Não apenas de palavras, mas de vida e amor Que testemunha a vitória do Senhor Que testemunha a vitória do Senhor Que testemunha a vitória do Senhor Olá povo de Deus, povo da aliança, graça e paz Em nome daquele que morreu na cruz Que testemunha a vitória do Senhor 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 Será que Jesus Cristo Foi mesmo ao inferno? E no inferno ele tomou a chave Do inferno, da morte? Não há base bíblica para isso E eu quero conversar sobre isso com vocês Eu quero pedir a você para abrir aí Efésios capítulo 2 Para que eu possa continuar introduzindo Dizendo o seguinte Temos declarado aqui na introdução Que o credo apostólico É uma profissão de fé É uma declaração resumida Daquilo que professamos Daquilo que cremos Como igreja Como seguidores de Cristo Olha para vocês verem aí Efésios capítulo 2 Versículos 19 em diante Assim Já não sois estrangeiros E peregrinos Mas concidadãos Dos santos E sois Da família De Deus Você pode dar glória meu irmão Minha irmã Isso foi graça de Deus Nós somos Concidadãos Da família Da família Aqui diz De Deus Edificados Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra Ângula No qual Todo edifício Bem ajustado Cresce Para o santuário Dedicado Ao Senhor No qual também Vós Juntamente Estais sendo Edificados Para a habitação De Deus No Espírito Nós como Corpo de Cristo Como igreja Aqui mostra Que nós Nós fomos edificados A nossa vida A nossa fé Está ali cessada Nos fundamentos Deixados Pelos apóstolos de Cristo Pelos profetas Desde o Velho Testamento E também No Novo Testamento O Espírito Santo de Deus Inspirou homens Mais de 40 co-autores Para escreverem Inspirados Pelo Espírito Santo O Espírito Santo Que É o autor Principal Aqui E desde esse tempo Aqui A Bíblia Não contém A Palavra de Deus Não se torna A Palavra de Deus A Bíblia É A Palavra de Deus Imutável Inalterável Inerrante Eterna O próprio Jesus disse Que O céu A terra Passarão Mas a Palavra do Senhor Não Passará Louvado Seja Deus Por isso Eu quero convidar você Para abrir aí Olha para você ver Em Mateus Capítulo De número 27 Porque eu falei Que nós iremos falar Declarar aqui Sobre O Sepultamento De Cristo Quando nós falamos Da Crucificação Falamos Da Morte De Cristo E quando falamos Agora do Sepultamento Isso é muito importante Gente Eu falei com vocês Duma Seita Herética Na época do João Do Apóstolo João Eles criam que Jesus Era um fantasma Eles acreditavam que Jesus Não veio em carne Os gnósticos eram assim Eles acreditavam que a matéria Era má E o Espírito era bom Nós falamos Quando no Apocalipse João Fala dos Nicolaitas De outros Líderes Que estavam entrando Sorrateiramente A igreja Tentando desviar Os crentes Por isso que o credo apostólico Foi importante ser Confeccionado Porque mostra Aquilo que acreditamos Na Bíblia Falamos que O credo apostólico Mostra A trindade A primeira parte Fala Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra Creio Segunda parte Creio em Jesus Cristo O seu único Filho Nasceu da Virgem Maria Concebido Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Aí depois Nós vimos no final Que fala da pessoa Do Espírito Santo E nós Cremos na trindade E foi Ninguém sabe Quem escreveu o credo Pode ter sido uma comunidade Pode ter sido alguns irmãos Ou pode ter sido Um Um irmão Mas na verdade Nós não sabemos Quem escreveu o credo Mas até hoje A igreja Tanto católica Como as igrejas Protestantes Tem o credo Como profissão De fé Porque é aquilo Que nós cremos Nós cremos Num Deus Que se destina em três pessoas O Deus Pai Filho E Espírito Santo E os três Com a mesma substância Com a mesma essência Jesus é Deus O Espírito Santo É Deus Onde estava Jesus Antes de Ele enviar este mundo Ele estava com Deus Onde estava o Espírito Santo Estava lá Nos céus O Deus Pai Filho E Espírito Santo Pois bem É preciso nós É Professarmos Ou melhor Nós sempre Declararmos o credo Não apenas por decorar Mas entender A mensagem Que está aqui Que aqui na verdade São declarações Formuladas Eu repito Daquilo que cremos Da palavra E por isso que é importante Falarmos Da morte de Jesus E o seu sepultamento Por quê? Voltando a repetir Os docetistas Criam que Jesus Era apenas uma aparência Que Jesus Não veio em carne Quando você abre aí Em 1 João Capítulo 2 Olha pra você ver Ou 2 Carta de João 2 Carta de João 2 Carta de João Não capítulo 2 Porque 2 Carta de João Só tem um capítulo Mas olha pra você ver aí O que diz É A segunda epístola de João Quando fala Que Aquele que não crê Que Jesus Vem em carne É o anticristo Versículo 7 Os falsos ensinadores E como tratá-los Porque muitos enganadores Têm saído pelo mundo fora Os quais Não confessam Jesus Cristo Vindo em carne Assim Assim É o enganador E o anticristo Acautelaivos Para não Perder Des Aquilo que temos realizado Com esforço Mas para Receber Des Completo Galardão Todo aquele que ultrapassa A doutrina de Cristo E nela não permanece Não tem Deus O que permanece na doutrina Esse tem tanto o Pai Como o Filho Se alguém vem ter convosco Não traz esta doutrina Não recebais em casa Nem lhes deis as boas-vindas Portanto Ou porquanto Aquele que dá as boas-vindas Faça-se cúmplices Das suas obras más Porque Alguns estavam indo nas casas Para ensinar Que Jesus Era só uma aparência E é preciso O que eu tenho falado aqui Jesus Jesus Não é um ser criado Jesus Foi gerado Pelo poder Do Espírito Santo Quando nós estudamos Que ele nasceu da Virgem Maria Concebido pelo poder Do Espírito Santo Nós Selamos isso aqui Nós afirmamos isso aqui Baseado na Bíblia Jesus Foi anunciado Foi anunciado Para Maria Que o que estava No ventre dela Era uma obra Milagrosa De Deus Ela estava Grávida Do Emmanuel Do Salvador De um ungido De Deus E depois O Senhor Notificou Também a José Portanto Quando diz o credo Que Jesus Foi sepultado E nós iremos ler Então aqui Mateus Porque Jesus Foi também É Embalsamado Ele foi colocado No túmulo E isso é importante Por que que é importante Queridos irmãos e irmãs Porque nós precisamos De entender isso A nossa afirmação Ou afirmação do credo Que Jesus foi crucificado Morto E sepultado Isso foi importante Para mostrar Que ele se encarnou Que ele teve sangue Que ele teve osso Quando nós falamos Por último A importância De falarmos Do sangue Do cordeiro É importante Porque foi derramado Uma cruz Os docetistas Os gnósticos Nós vimos depois Os ibionistas Que não criam Na divindade Cristo Foram doutrinas Combatidas E que Foi importante Fazer o credo Como Doze pontos Daquilo que nós Acreditamos Olha pra vocês Verem aí Mateus 27 57 em diante Caindo a tarde Caindo a tarde Vem um homem Rico De Arimatéia Chamado José Que era também Discípulo de Jesus Cristo Este foi ter com Pilatos E foi até ele Pedir o corpo De Jesus Então Pilatos Mandou Que Lu Entregasse O corpo De Jesus E José Tomando o corpo Envolveu Num pano limpo De linho E o depositou No seu túmulo novo Que fizera Abrir na rocha E rolando Uma grande Pedra Para entrar Do sepulcro Se retirou Achavam-se ali Sentadas Em frente Da sepultura Maria Madarena Maria Madalena E a outra Maria O credo Diz que Jesus Foi crucificado Morto Ele foi Sepultado Olha pra vocês Verem João Capítulo 19 O Evangelho De João Capítulo 19 O versículo De número Trinta E nove Olha o que diz E também Nicodemos Aquele que anteriormente Vieram a ter com Jesus À noite Foi levando Cerca de cem Libras De um composto De mirra E aloés Tomaram pois O corpo de Jesus E o envolveram Em lençóis Com os aromas Como é de costume Entre os judeus Na preparação Para o sepulcro No lugar onde Jesus Fora crucificado Havia um jardim E neste Um sepulcro Novo No qual ninguém Tinha sido ainda Posto Ali pois Por causa Da preparação Dos judeus E por estar perto O túmulo Depositaram O corpo de Jesus 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 veio Em carne Osso Sangue Ele se fez Gente O Deus Soberano Se encarnou Se fez Homem E João Declara No capítulo 1 E vimos a sua glória Glória Como a gente do Pai Nós o apalpamos Tomé Tocou em Cristo Tomé Duvidou E aí Jesus Falou assim Tomé Vem aqui Veja Olha Tomé Tomé Não acreditou Que Jesus Havia Ressuscitado Mas naquele momento Vamos falar sobre isso Depois Que ali estava O Cristo Encarnado Ressurreto Em corpo Osso Sangue Víceras Órgãos Internos Antes Ele foi colocado No túmulo E ele ressuscitou De entre os mortos E está vivo Então ele foi Sepultado Repito Irmãos e irmãs Isso é importante Falarmos Que ele foi Sepultado Foi colocado E durante os Três dias Ali ficou Mas ele mesmo Havia também Declarado Que Ele destruiria O templo E aqueles discípulos Não entenderam Quando ele falou que Destruiria o templo E reconstruiria em Três dias E todos Gastou tanto tempo Para construir isso aqui E Jesus estava falando Do seu corpo Estava falando Dele O tabernáculo Que estava ali Agora Veja para vocês verem Porque eu quero mostrar Para vocês agora Sobre Desceu Ao Hades Porque O credo apostólico Fala que Jesus Foi Sepultado Desceu Ao Hades E esta é uma linguagem Eu quero pedir vocês Para abrirem aí Porque Muitos Têm argumentado Que Jesus Abra aí 1 Pedro Capítulo 3 Confere que você vê aí Lucas Capítulo 23 Versículo 43 O versículo Os versículos 39 A 43 Olha para vocês verem Especificamente O versículo 41 Nós da verdade Com justiça Porque recebemos o castigo Que os nossos atos merecem Mas este homem Mal nenhum fez E acrescentou Jesus Lembra-te de mim Quando vieres Do teu reino E Jesus então respondeu Em verdade Em verdade Em verdade Te digo Que hoje Estarás comigo No paraíso Então Jesus Foi Para a presença Do Pai E quando Completou O terceiro dia No primeiro dia Da semana A pedra foi removida E Jesus Cristo Ressuscitou De entre os mortos Olha para vocês verem Primeira carta de Pedro Capítulo 3 Capítulo 3 O versículo Aqui 18 em diante Fala assim Pois também Cristo morreu Uma única vez Pelos pecados O justo Pelos injustos Para conduzir-vos A Deus Morto sim Na carne Mas Vivificado No Espírito No qual também Foi E pregou Aos espíritos Em prisão Alguns acreditam então Que Jesus Ao ter morrido Foi Ao inferno Para pregar Aquelas pessoas Que não tiveram A oportunidade De ouvir a pregação Para ganhar a salvação Só que tem uma coisa Não há como E já foi declarado isso Inclusive em Lucas Capítulo 16 Que Quem vai para O seio de Abraão Ou quem vai Já para o lugar De tormento Porque eu lhes disse Que Hades É o local De espíritos Desincorporados É o local Onde os espíritos Vão Primeiro O Hades Já O seio de Abraão O paraíso A presença De Deus Porque lá Todos que morreram Com Deus Estão lá Em espírito Esperando A ressurreição O dia Quando a trombeta Soar E quando houver Arrebatamento Da igreja Todos os espíritos Que estão Com o Senhor Irão vir E entrar no corpo Agora veja bem Agora veja bem E aqueles também Que estão no Hades Que é o A palavra Hades É usada Para inferno É usada Para o local de espíritos Incorporados Também Do mal Aqueles que morreram Sem Deus Já estamos sofrendo Isso é o que nós entendemos Da palavra Agora veja bem É Não tem como Sair É Do local de tormento Não existe Como Não há como O que Jesus ia fazer No inferno A ideia Que quando diz Olha o que vocês verem O versículo 20 Os quais No outro tempo Foram desobedientes Quando A longanimidade De Deus Aguardava Nos dias De José De Noé Enquanto se preparava A arca Na qual Poucos a saber Oito pessoas Foram salvas Através Da água A teologia Reformada Entende aqui Nós entendemos Que quando fala Que Jesus Aqui pregou Os espíritos Em prisão Foi naquela época Que Noé Pregava Construindo aquela Arca E os espíritos Em prisão Eram aqueles Que estavam Presos Pelas cadeias Do pecado Da escuridão Esta é a ideia O pessoal Criou uma ficção Dizendo que Jesus Foi Até o inferno Pregar E a ideia É esta aqui E é isso Que nós professamos No credo Nós acreditamos Que Jesus Morreu Foi Sepultado Desceu Ao Hades E aqui Nós vamos ver também Nas regiões inferiores Olha para você ver aí Ainda Aqui No capítulo 4 1 Pedro capítulo 4 Versículo 6 Quando diz o seguinte Pois Para este fim Foi o evangelho Pregado também A mortos Para que mesmo Julgados Na carne Segundo Os homens Vivam No espírito Segundo Deus A ideia Então que ele Desceu É A ideia Seria então Esta Que Jesus Desceu Ao Hades As regiões inferiores Está falando de túmulo Do túmulo Que ele foi colocado Porque quando alguns dizem Que desceu as regiões inferiores Da terra É Estão dizendo que o inferno está aqui debaixo da terra No centro da terra Efésios capítulo 4 versículo 9 diz Ora Que quer dizer Subiu Se não que também havia descido Até as regiões inferiores Da terra Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus Para encher todas as coisas O pessoal que acredita Que defende Que Jesus Desceu até o inferno E tomou das mãos do diabo As chaves Do inferno Da morte Não tem base para isso Ele não desceu E quando fala as regiões inferiores Está falando Do túmulo Que ele foi sepultado E precisava mesmo para cumprir Todo o projeto do pai Ele precisava de ter sido o mesmo Crucificado Morto Sepultado E ele Ao ter morrido Na cruz Quando ele expira Quando ele fala Lá Pai Eu entrego o meu espírito É outra declaração Que ele Subiu Para a presença Do pai A mesma coisa aconteceu Com o Estevão Quando foi Apedrejado Então Jesus como homem Ele assumiu A forma humana Completamente Humano Ele então Ao morrer A mesma coisa Que aconteceu Com Abraão Com Isaac Com Jacó Que aconteceu Com o Estevão Com o Estevão Com o Estevão Com o Estevão Céus E entregou o seu Espírito Ao Senhor A Bíblia fala em Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Que quando alguém Morre O corpo Volta a ser pó Como era E o Espírito Volta a quem? Volta para Deus E ao voltar Para Deus O ímpio É verdade Aquilo que Deus coloca Aqueles que morrem Sem o Senhor Já vai para o Hades Que é um local De espíritos Desincorporados Já Vai para o sofrimento Eterno E aqueles que morrem Em Cristo Já vai para o gozo É aquilo que Jesus Declarou Repito Quando o ladrão Disse Jesus Lembra-te de mim Quando estiveres No teu reino E ele disse Hoje mesmo Tu estarás Comigo No paraíso E quando ele Morre E quando aquele ladrão Morre Por reconhecer A sua miserabilidade Já foram Para a presença Do Pai E ao terceiro dia Então Jesus Cristo Ressuscita De entre os mortos E é o que eu quero tratar Na próxima aula Porque nós estamos tratando Aqui detalhe Com detalhe Do credo apostólico Para que nós possamos Entender Que este Símbolo de fé Nos revela Nos mostra Os fundamentos Da fé cristã E eu quero repetir isso aqui Meus irmãos Nós cremos No Deus Pai Filho E Espírito Santo Quando nós reunimos Da igreja Nós reunimos Para adorar Um Deus Que é soberano Que é criador Dos céus E da terra Mas em nome Do seu filho Jesus Cristo E ali nós temos A presença Bem fazeja Do Espírito Santo Que atua Naquele momento Porque É naquele momento Que nós Ao prestarmos Como comunidade Culto A Deus Ao Deus Pai Filho E Espírito Santo Ali está a trindade Recebendo É assim que nós cremos Portanto Eu te desafio A que você não reze O credo apostólico Não é para rezar Não é para ficar citando E decorando apenas Mas que essas verdades Do credo apostólico Entrem Em nosso coração E essa é a fé Que nós professamos Uma fé Que está firmada Estribada Nos fundamentos Apostólicos E eu quero Colocar para vocês Aqui Quando a Bíblia Diz em Atos Capítulo 2 Abra para você ver aí Atos Capítulo 2 E eu quero orar Porque eu esqueci De orar no início Não é? Atos Capítulo 2 Olha para vocês verem Como viviam os convertidos Na época Aqui da igreja Versículo 42 Como viviam os convertidos E como que nós devemos Viver hoje Como comunidade Como igreja E perseveravam Na doutrina Dos apóstolos E na comunhão No partido pão E nas orações Em cada alma Havia temor E muitos prodígios E sinais Eram feitos Por intermédio Dos apóstolos Todos os que creram Estavam juntos E tinham tudo Em comum Vendiam as suas propriedades Bens Distribuindo o produto Entre todos À medida que alguém Sentia necessidade Diariamente Perseveravam Unânime No templo Os crentes De Bereia Quando Paulo Chegou lá Ensinando-lhes Eles conferiam Para ver o que Paulo Estava falando Estava certo Assim também Somos nós Hoje Nós temos de aproveitar Estes símbolos De fé Como o grande apostólico A confissão de fé De Westminster Eu falei com vocês E aqui está A bíblia Do estudo De Genebra E esta bíblia Ela tem aqui Os símbolos de fé Aqui tem o catecismo De Heideberg Aqui tem o catecismo Menor O catecismo Maior Tem aqui A confissão de fé De Westminster São É uma bíblia O símbolo de Dorte Para que você possa conhecer Tem também aqui As cinco solas A declaração Dos reformadores Sola e escritura O que significa sola? É somente As escrituras Só Cristo Só a graça Só a fé Só a Deus da glória E tem também os pontos aqui Do calvinismo Que nós acreditamos Então te sugiro Que você possa comprar Esta bíblia Se você quer estudar A bíblia De estudo Genebra A gente gasta dinheiro Com tanta coisa Material E você podia Investir Esta bíblia Eu peguei essa semana Chegou para o Felipe Ele me vendeu É uma bíblia Que você pode estudar E conhecer melhor E declarar melhor A fé Que você crê Tá bom? Pai, muito obrigado Por esses momentos De adoração Muito obrigado Pela oportunidade De ministrar Essa palavra Muito obrigado Por estar estudando Com meus irmãos e irmãs O credo apostólico Que privilégio Bendito Seu teu nome Sim, Senhor Nós cremos Na trindade Nós cremos No Deus Pai Filho E Espírito Santo Tem a mesma substância A mesma essência O Espírito Santo Nós cremos Que não é uma energia Uma força Mas é um ser Pessoal E nós adoramos Ao Deus Pai Filho E Espírito Santo Eu peço a tua bênção Sobre cada irmão Sobre cada irmã Eu peço Que o Senhor possa Direcionar Cada um Que tem participado Que tem acompanhado Nos aqui No estudo Do credo apostólico Em nome de Jesus Amém Amém irmãos Que Deus abençoe Todos vocês Até a próxima aula Que nós iremos falar Sobre a ressurreição De Cristo Jesus Até mais Amém Amém Amém